Boa tarde pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a quem acompanha o canal Clodomir Valeiro a quem está vendo aí nosso vídeo pela primeira vez também, quem está entrando no canal da gente pela primeira vez eu quero dizer que vocês são todos muito bem-vindos ao nosso canal e hoje eu trago para vocês mais um vídeo sobre a construção da piscina do Sr. Afrânio a gente está acompanhando aí, dando assessoria para ele, prestando assessoria desde o início da construção dessa piscina ele vem tirando as dúvidas com a gente e vem disponibilizando os vídeos para a gente postar para vocês para mostrar o resultado aí da construção da piscina dele e hoje é mais um vídeo sobre o teste de estanqueidade, é uma fase muito importante na construção de uma piscina tem muitas pessoas que constroem a piscina com tanta confiança que acham que não precisa de fazer o teste de estanqueidade mas precisa sim, por mais bem feita que seja a piscina, tem que fazer o teste de estanqueidade tanto é que essa do Sr. Afrânio, olha, ele fez aí com o pedreiro dele, com o Sr. João Ximendes é um pedreiro muito bom, toda dúvida que eles tinham, o Sr. Afrânio entrava em contato comigo e eu tirava as dúvidas deles, tá? E foi muito bem feita essa piscina, mas pior que deu vazamento, tá? Por mais que tenha sido feita assim com todo capricho mesmo, com bastante estrutura mesmo, bastante ferragem ainda deu um vazamento, mas parece que foi encontrado vazamento, tá? É coisa simples, vai ser muito fácil de ser resolvido, mas eu quero que vocês acompanhem com a gente, tá bom? Então vamos ver o vídeo que o Sr. Afrânio mostrou aí pra gente, dispôs aí pra gente, disponibilizou pra gente e acredito que no final da próxima semana eu trago já a solução definitiva aí do problema, tá? Que a gente resolva aí esse pequeno vazamento que deu, tá? Essa pequena perca de água que deu aí durante o teste de estanqueidade Mas lembrando que agora tá estagnado, não tá vazando mais água, tá tudo certo Agora é só esperar até o final de semana, né? Pra ter certeza que não vai baixar mais água E procurar solucionar o problema, tá? Então vamos ver aí o vídeo que o Sr. Afrânio mandou pra gente, tá bom? Oi, Sr. Clodomiro, boa tarde Continuando aqui a respeito da piscina, né? Do teste de estanqueidade Agora ela já baixou praticamente toda a prainha Né? A água tá bem suja, né? Não estamos preocupados com ela E aqui já Praticamente Já secou a prainha Eu tô achando, Sr. Clodomiro Ainda não dá pra confirmar Que ela já tá bem devagarinho Já faz uns três dias que ela chegou mais ou menos nesse ponto Vamos aguardar mais Mas eu tô achando que o problema é na prainha, viu? Nessas fissuras que tem Bem aqui, ó No final da Que nem aqui, ó No final dessas paredes aqui, ó Aqui, ó Dá pra ver, ó É uma fissura Dá pra ver a água entrando, assim, ó Aqui, ó Ficou tipo uma tampa feita por cima, né? Vamos ver se é isso, né? Hoje é sábado Aqui, ó Ó que buracão que ficou, ó Vamos aguardar mais, né? Seu Clodomiro Por enquanto é isso aí, ó Água Chegou no nível da prainha Com o fundo Chegou E aí O E aí Ó